Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez Pra ir aquecendo antes da gente começar Nossa live do jogo que vai ser muito legal Com muito conteúdo, estamos preparando bastante Novidade pra levar pra live do jogo Então acompanhem o pré-jogo com a gente, valeu? Então antes vamos falar do nosso comandante, Alberto Valentim Alberto vai pro terceiro jogo como comandante do Atlético Ao comando do Atlético Ganhou do Atlético Uniense, fora de casa Um bom jogo, 2x0 Fez um jogo com pontos interessantes contra o Bahia Mas perdeu de 2x0 E agora vai pro seu terceiro jogo Se você for me perguntar Tiago, dentro de uma balança É um trabalho que começa de maneira positiva Ou começa de maneira negativa Cara, eu vou ser bem sincero com vocês Acho que começa de maneira positiva Acho que dentro ali de todas as possibilidades que existiam Nesses dois jogos Eu vi um Atlético dominante Um Atlético conseguindo o resultado que se esperava Contra um Atlético Uniense que já vem oscilando bastante no campeonato Mas não deixa de ser um Atlético Uniense organizado Um Atlético Uniense que mantém um nível de competitividade muito alto Mantém um nível de dificuldade pra quem quer derrotar essa equipe Acho um projeto extremamente organizado Torço pela permanência na primeira divisão Porque eu acho que faz bem pro futebol brasileiro Acho que o futebol de Goiás Ele tem ali uma boa base Tanto com o Atlético quanto com o Goiás Então torço também pro acesso do Goiás Não torço pra outro time verde subir Mas isso aí é papo pra depois, sabe? E contra o Bahia Foi uma situação assim Que o Atlético comete erros Que o Atlético dá alguns moles Que a gente precisa conversar sobre a quantidade de erros Que o Atlético cometeu na temporada E acaba saindo com 2x0 de prejuízo Depois mostra um volume ofensivo muito interessante Mostra armas, mostra repertório Consegue chegar até o gol do Bahia Até mesmo com uma certa facilidade Não teve eficiência, não teve eficácia Palavras constantemente repetidas pelo nosso manager Pelo nosso Alex Ferguson Que é o autore Mas o Atlético poderia ter virado o jogo O Atlético poderia ter construído até uma boa vantagem Porque foram realmente várias chances E algumas dessas chances surgiram a partir De mudanças optadas pelo Valentim Por exemplo, a saída do Terence Era algo que eu faria? Não Era algo que eu concordo? Não Mas o lado esquerdo começou a criar mais Sabe? Então no final das contas Esteve o dedo ali Numa melhora Mas a gente não está aqui Para avaliar o momento do Valentim Acho que a gente está aqui Para avaliar a carreira E o peso da oportunidade Do Atlético para o Alberto Porque é o seguinte O Alberto hoje Ele não é considerado um grande técnico Por absolutamente ninguém No futebol brasileiro Muito pelo contrário Virou piada em páginas ali De humor, de futebol Porque eu odeio essas páginas Com toda a minha força Eu acho que ela ridiculariza profissionais Eu acho que ela Acaba criando um cenário ali Que foge da realidade Foge de uma análise mais séria Mas de qualquer maneira Virou o Valentim Talarico Virou o Valentim Incapaz de assumir Um bom trabalho Muito diferente De um Valentim Que surgiu muito bem Ao longo Da sua trajetória No Atlético Na sua trajetória No Palmeiras Sabe? E hoje ele recebe Essa oportunidade Com um grande diferencial Dos últimos trabalhos dele Ele recebe a oportunidade De trabalhar com um time bom Com um elenco bom Sabe? Então se a gente for olhar Para toda essa trajetória Do Alberto como técnico É uma trajetória De alguns momentos bons E muitos momentos ruins O que acaba fazendo A grande crítica Definir o Alberto Como um treinador ruim Eu não sei se o Alberto É um treinador ruim Mas eu acho que O pessoal acha Sabe? Eu acho que o senso comum Já definiu Que o Alberto É um treinador ruim Mas a questão é Não é o título Que ele tem hoje Mas é o título Que ele pode ter A partir de um bom trabalho Isso que eu quero provocar A gente a pensar Sabe? Quantas vezes A gente já recebeu Jogadores extremamente questionados No time titular do Atlético Tem vários O próprio Thiago Eneno O próprio Nicão Sabe? Chegaram aqui Com a moral baixíssima Porque o Atlético Tá contratando esses caras O Nicão Que não tinha rendido Em lugar nenhum O Thiago Heleno Que tinha falhado Em vários grandes clubes E o Alberto Chega mais ou menos Nesse cenário Não que o Atlético Seja clínica de reabilitação Pra profissionais do futebol Mas eu acho que o Atlético Ele é o clube Que melhor faz futebol No Brasil Eu nunca vou deixar De repetir essa frase Porque eu acho Ela muito verdadeira E eu acho Que a partir dessa frase Ela entra num cenário Que é o clube Que oferece mais Tranquilidade E tranquilidade É algo muito importante Pra profissionais Que estão sendo Constantemente Pressionados O clima do Valentino Botafogo Era de pressão O clima do Valentino Do Valentino Vasco Era de pressão O clima do Valentino Havaí Era de pressão Agora Dá uma sentada E não porque no Atlético Não tem a pressão Não porque no Atlético Não tem a responsabilidade Realmente porque o clube Conseguiu uma maneira De se fechar O CT do Caju Hoje é quase intransponível Quando a gente fala De torcida E quando a gente fala De impressa Eu nem acho isso Uma crítica Sabe Eu acho que É algo positivo No futebol brasileiro Se dá muito espaço Para fatores externos E não deveria ser assim No futebol mundial Não é assim Você acha que existe Torcedor do Bayern Que fica vendo treino Jornalista do Bayern Da Alemanha Que fica vendo treino Do Bayern Não existe Sabe Mas a partir daí Acho que o Alberto Ele pode começar A desenvolver Um trabalho Com mais tranquilidade Psicologicamente Ele já tem a pressão De saber Putz É uma grande oportunidade Pelo menos Deixa eu lidar Com essa grande oportunidade De maneira mais tranquila Agora falando Da questão dele Com o futebol O Alberto Ele assume um time Numa boa fase Então Desde o primeiro momento Que ele fala Com o treinador do Atlético Ele fala em dar sequência Ele fala em não ter Uma ruptura Mas sim Um momento De postergar O que já vinha sendo feito Tanto com o Alto Uri Tanto com o Lazzarone Eu acho que é uma linha Perigosa Porque Quando ele fala Em sequência Ele entra Num cenário Que é o seguinte Se ele manter A equipe Ele naturalmente Vai ser comparado Com o trabalho Do Alto Uri E com o trabalho Do Lazzarone E fazer um trabalho Como técnico Não é só manter Uma estrutura tática Não é só optar Pelos mesmos jogadores É a maneira É a maneira que você lida No dia a dia É a maneira que você Dá um treino É a maneira que você Motiva seus jogadores A gente bate muito Nessa tecla Da parte mental Sabe? Mas tem que ter Uma mentalidade Muito forte Por parte do treinador E uma mentalidade Muito forte Por parte do grupo E se o treinador Não tiver Essa mentalidade Muito forte Ele não vai conseguir Passar pro grupo E talvez seja O que mais me preocupe Será que o Alberto Tá bem De cabeça Pra comandar Um Atlético Nessas principais Fases decisivas? Porque eu acho Que teoria No final das contas Ele deve ter O Alberto Sempre foi dito Como um profissional Muito estudioso Sempre foi dito Como um profissional Ali que realmente Era um cara Que sabia de futebol E tem muita gente Que sabe de futebol Mas não consegue conduzir Um bom trabalho Esse é outro ponto Importante pra gente Levar em consideração Então eu Se eu pudesse Dar um conselho Pro Alberto Com toda a torcida Do mundo Que eu tenho Pra ele desempenhar Um grande trabalho No Atlético Eu falaria Cara Tira um pouquinho Essa sua pose De galã Tira um pouquinho Essa sua pose De ir pra beira do campo Todo engomadinho Tira um pouquinho Essa pose De treinador europeu Tá ligado Ninguém quer saber De um profissional Assim A gente quer um cara Próximo do grupo Que se enturbe Com o grupo Tu já foi jogador Tu sabe os caminhos Do vestiário Então tudo que eu mais quero É um treinador Com essa proximidade Porque o elenco Do Atlético Em vários momentos Ele já queimou gente Isso é fato Com Com uma maneira inconsciente Ou não inconsciente De jogar Pode ser outro fato também Mas que já queimou Gente já queimou E queimar um treinador Agora É difícil Então Falei até bem pouco Do campo e bola Porque eu tenho poucas Expectativas Em relação Ao que o Alberto Pode trazer de novo Acho que vai manter O esquema Com três zagueiros Eu espero que a percepção De time titular dele Seja Condizente Com o que todo mundo Tá vendo E pelo menos O Pedro Henrique Saia da equipe Eu espero que nesse período Antes dos jogos decisivos Ele faça teste Suficiente Para ir ganhando Alternativas Sabe O Pedrinho Já acho que é uma alternativa Interessante O Pedro Rocha Por dentro Pode ser uma alternativa Interessante A gente vai fazer um vídeo Explicando melhor Quanto o Pedro Rocha No lugar do Terence Pode realmente Ser algo que desequilibra A favor do Atlético Deixa eu pensar Mais situações E trabalhando bem Com jovens E motivando Dando oportunidade A esses garotos Que a gente sabe Que dão uma sustentação Muito grande Ao clube E potencializando Os laterais Foi um lateral Sabe como Laterais ofensivos Gostam de trabalhar Então é pra gente Desfrutar também Dessa bagagem Do Alberto Como jogador Que atua no Brasil Que atua na Europa Como auxiliar Muito qualificado A carreira do Alberto Não é de todo mal Pode ter sido Um mau treinador Até agora Em vários momentos Em outros momentos Pode ter ido até bem Mas a questão é Não é o que ele é A questão é Que ele pode virar E a oportunidade Que ele tem É uma oportunidade de ouro Espero que ele não desperdice